Fala galera, tudo jóia? Bora fazer mais um vídeo sobre criação de animais, aquela sequência de vídeos de criação de animais no canil. Tô na minha ilha aqui com 5 canis, 5 terrenos onde eu coloquei canil, e hoje a gente vai analisar aqui a criação de animais T6. Eu já fiz todos os vídeos dos animais T5 que nascem no canil. Hoje vai ser aqui LoboViu, LoboViu T6 que nasce no canil. Ele sem foco, não tem rendimento nenhum de filhote, é 0%. E ele demora aqui, tá marcando 8 dias, 7 dias e 20 horas para poder crescer. Só que se você tiver prêmio, é a mesma coisa, o crescimento aumenta em 100%. Então na verdade ele demora 4 dias para crescer e não 8. E se você usar foco todos os dias, ela aumenta 6% a cada dia. Então se você usar foco todos os dias, vai aumentar 24% a chance de vir um filhote, fechou? E aí eu vou fazer a análise aqui primeiro sem foco. Já vou pegar aqui os animais. Já tô aqui com a quantidade de recursos para poder selar eles. Eu vou mostrar agora para vocês, para selar esse LoboViu T6, acho que é LoboViu, deixa eu ver o nome dele. É LoboViu T6, não precisa de coração, só precisa de couro, tá vendo? Couro T6. Os animais T7 de canil também não precisam de coração para selar, só precisa de couro, tá vendo? O T6 e T7 não precisam de coração, os T5 precisam de coração, aqui ó, precisam de coração para selar. Já os T8, os T8 também precisam de coração, a maioria deles, esse urso não precisa. Mas a maioria aqui precisa, ó, são 20 corações. Vou fazer aqui, galera, deixa eu pegar aqui os nossos animais. Esse aqui não precisa de coração, é só couro para selar. Vou pegar aqui nossos animais. Depois que eu fizer, eu vou fazer essa análise aqui sem foco. E vou fazer a análise também, uma projeção de como seria o lucro da criação desse Lobo com foco. E na sequência, eu já vou trazer no próximo vídeo dessa série aqui de canil, todos os animais que crescem no canil Tier 7. Que são dois animais, na verdade. É o Javali e o outro lá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na planilha qual que é. E depois que eu fizer esse vídeo aí da projeção para os animais Tier 7, eu vou fazer a projeção para os animais Tier 8. E para os Tier 8, eu estou criando também quatro animais Tier 8 de cada tipo que existe e que usa coração. Por isso, eu até coloquei aqui na live, eu estou fazendo esse vídeo aqui ao vivo aqui na live. Quem acompanha a minha live, pega em primeira mão os vídeos. Eu até coloquei no título da live que estou comprando corações e comprando carne e cenoura. Que os animais Tier 8 comem demais. Você está doido? Eu estou aqui alimentando esses bichos, estou gastando aqui 10 milhões por dia só para alimentar. Já gastei 40 milhões para comprar os animais Tier 8. Agora estou gastando mais uns 40 para alimentar esses bichos marditos. Mas aí, esse vídeo T6, eu estou fazendo aqui para mostrar na prática aqui os animais. O T7, eu já fiz a projeção, só falta gravar o vídeo, vou lançar na sequência daqui a uns dias. E o T8, eu estou criando também na prática. O T7, eu não vou criar na prática porque eu já analisei já e os dois T7 não está dando muito bom não. Já os T8, eu já vou fazer um spoiler, os T8 está dando bom. Aí daqui a uns dias vocês vão ver aí o vídeo dos animais T8 que crescem no canil. Está bem bacana. Mas vamos focar aqui no nosso T6. Galera, eu já fiz todos os T5, estou fazendo o T6, depois o T7, depois o T8. Animais que crescem no pasto, eu já fiz todos também. O único que eu não fiz ainda que cresce no pasto, vou postar para vocês no próximo dia também, é o T6 aqui, esse alce manso. Qualquer dia desse eu vou postar o vídeo dele. Depois, os do canil que crescem no canil, os animais T7 de canil. É o Javali e... Não é esse, não é esse. É o Terrorber? Não, não é esse também. É esse, o Dragão do Pântano. É o Javali e o Dragão do Pântano. Nem todos os animais aqui, pessoal, dá para a gente poder criar. Está vendo? Isso aqui são animais que você ganha de recompensa. Nem todos dá para você criar. Os que dá para criar são alguns só que estão aqui. Aí, os que dá para criar, eu vou fazer vídeo. Já peguei aqui, galera, nossos animais. Vamos lá na cidade agora selar. Antes, eu selava na minha ilha, que eu tinha uma casinha Tier 5 aqui para selar. Eu vou ver se eu coloco ela no Tier 6, depois no Tier 7, depois no Tier 8, para poder selar na minha ilha. Que eu não pago taxa nenhuma. Eu tenho que alimentar o NPC. Tenho. Mas, eu não pago taxa nenhuma. Eu também nunca uso foco na hora de selar. Então, eu gosto de ter. Eu vou ter essa selaria na minha ilha T8 e vou disponibilizar também. Eu estou com várias construções Tier 8 na minha ilha, pessoal. Eu vou construir quase todas T8 na minha ilha e vou disponibilizar para a galera poder resgatar com pontos da Live e os Prime também poder usar a minha ilha. Sem pagar nada. A selaria mesmo é uma ótima construção para você usar na ilha. Porque você nunca usa foco. Não tem bônus de retorno na cidade. Na cidade pode até ter um bônus de retorno aqui. Mas, quando você vai selar, a única coisa que você ganha quando você usa foco aqui é couro T6. E não vale a pena você usar foco, olha lá, 3 mil de foco, só para ganhar couro T6. Não vale a pena de jeito nenhum. Não retorna animal, nem retorna coração. Só retorna couro. Então, selaria, não precisa usar foco. Logo, você não precisa de bônus. Esse bônus de 15% aqui não serve para nada, entendeu? É inútil. Então, é melhor você ter na sua ilha e não pagar nada. Mas, olha, micharia. Eu vou gastar 5.800 para selar cada animal. E eu vou selar 20, vou gastar 100 mil apenas. Vai aumentar 100 mil no meu custo só. Aí eu vou botar lá mais 100 mil dessa selaria aqui na cidade. E não vou usar foco, olha, não precisa. Lá 64 mil de foco, você está doido. E vocês vão ver que vai retornar para mim só couro aqui. Bora fazer esse craft. Estou com 7.390.000 na mochila. Vamos ver para quanto que vai. Eu já anotei os custos da alimentação. Alimentei esse lobinho durante 4 dias. Já anotei o custo na planilha desses recursos. Assim que terminar de selar, a gente vai lá para a planilha para analisar se vai dar lucro ou prejuízo. Fechou, galera? O lobinho aqui. E se eu fosse especado na criação de animais raros, a chance de vir obra-prima e excelente ia ser muito maior. Vamos ver se vai vir algum. Olha lá. Aumentou, deu lucro. Foi para 8 milhões e pouco. Veio aqui de qualidade bom, 5. E veio o resto de qualidade normal, 15. Mas eu espequei mais. O legal de fazer criação de animal no canil, galera, é que a gente especa a mesma árvore aqui, que é criação de animais raros. Por isso que eu gosto de criação de animais, eu gosto dessa árvore de animais raros, porque você pode trocar. Vamos supor que o lobo não está dando dinheiro hoje, mas o javali está dando dinheiro. E eu sou 100 barra 100 em animais raros. Ótimo. Eu posso usar meu foco no javali, depois eu posso trocar para o salamandra, posso criar veado gigante, criar garra ligeira, enfim, todos eles é a mesma árvore aqui. Isso é ótimo. Se você estivesse criando boi, por exemplo, você estaria preso no boi, por isso que estivesse criando cavalo. Você só poderia criar cavalo, não dá para você alterar para outra coisa, se você quiser usar foco. Já no animais raros, no animais raros você pode alterar a vontade, o tipo de criação, e usar o seu foco do mesmo jeito. Entenderam a vantagem, galera? Terminamos aqui de craftar os nossos itens. Olha lá, retornou só couro. 61 de couro, não vale porcaria nenhuma. Vamos para a nossa planilha, para a gente poder analisar. Eu tenho aqui 8 milhões e 60 e pouco. Deixa eu só guardar essa carne e essa cenoura, que eles estão atrapalhando a minha análise. Não era para eles terem vindo junto aqui no balai. Deixa eu só guardar eles aqui, para mim ver quanto que eu tenho só de animais e de recursos que voltou. Deixa eu guardar aqui, pronto. Estou com 7.846.000. Vamos embora para a nossa planilha. 7.846.000. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ver se está mostrando. Está mostrando. 7.846.000. Deixa eu só anotar aqui. Aqui, 7.846.000. Pronto. Vamos explicar aqui essa planilha para vocês, pessoal. É quase igual a planilha que eu tinha feito para os animais T5, só que eu tirei fora a parte de corações, que não usa coração. Então, o Lobo Vil sem foco é 0% de retorno. Nessa linha de baixo, eu já coloquei o Lobo Vil com foco, que aí vai aumentar 24% de retorno. Ele come, pessoal, 56, 59 de carne por filhote a cada dia. O total, então, dá 236 de carne por filhote. Nesse site aqui, Almeo 2D, ele mostra também quanto que os animais comem de carne no total da criação durante os 4 dias. Lá no site, mostra 270. Mas o correto foi 236. E sempre tem essa diferença. Aí o site não mostra direitinho quanto que é. Mas aqui na minha planilha, vocês vão saber todos os animais, até o T8, realmente quanto que eles comem. Porque eu já coloquei. Por exemplo, aqui o T7, eu vou saber daqui uns dias. Mas o T8, por exemplo, que eu já fiz aqui na planilha, lá no site fala que cada filhote come 2.400 de carne. O correto é 2.082 de carne, se ele comer carne. E se ele comer cenoura, é 2.466. Dando spoiler aí. Mas vamos lá. Então, já analisei. Esse aqui é o tanto que ele come realmente. O total, o valor do filhote, é 298 mil cada filhote. A quantidade de carne total de 20 animais, que eu criei 20 animais, está aqui. Vamos para os custos agora. O custo de 20, o custo da alimentação dos 20 animais, nada mais é que a quantidade de carne, vezes o preço da carne, que eu paguei, 320. O custo para selar os 20 animais, nada mais é do que 400 de couro, vezes o preço do couro, que é 3.166 que eu paguei. Então, o custo total é o custo do couro, o custo da alimentação, mais o custo dos filhotes. Está aqui, 8.736. Tanto com foco ou sem foco. Sem foco vai vir zero filhotes. Se eu tivesse usado foco, basta você multiplicar aqui 20 animais, vezes 0,24. Se eu tivesse usado foco em todos os animais, durante todos os dias, ia vir para mim 5 filhotes ao todo. E aí vai aumentar mais o meu lucro, porque o filhote aqui tem um preço bom, 298 mil. Mas sem foco vem zero filhotes. O preço de venda desse lobinho aqui, o normal, é 382 mil. Então, eu fiz aqui um lucro projetado, com preço normal. Mas, o lucro projetado deu 7.600.000 e pouco. Que é o lucro de 20 filhotes, vezes esse valor aqui. Mas, deu um pouco a mais. Deu 7.846.000, o lucro real. Por quê? Porque veio animais de qualidade bom. Não veio só normal. Veio 5 de qualidade bom. Se viesse excepcional, excelente, obra-prima, o valor real, depois de selar, poderia ser maior ainda, entendeu? Aí, aumentou um pouquinho meu lucro aqui, depois de selar. Mas, ainda assim, eu tive prejuízo. Tive prejuízo, no total, ao longo dos 4 dias, de quase 1 milhão. Então, o prejuízo por dia, para criar esse lobinho sem foco, foi aqui de 200 mil. Eu peguei o prejuízo total, e dividi por 4, que foi o tempo que ele demorou para crescer. Então, por dia, eu tive um prejuízo de 200 mil, para criar esse lobinho sem foco. O prejuízo por canil, que tem 9 lobos, por dia, foi de 44 mil. Se eu quisesse criar apenas 9 lobos, eu teria esse prejuízo por dia, hoje, com esses valores que eu tenho aqui, esses valores unitários que estão aqui, hoje. Mas, se, por exemplo, eu gosto de mostrar como é que analisa, para vocês poderem pegar essa planilha depois, faz download dela, e atualiza aqui o preço unitário do filhote, atualiza o preço do couro, da alimentação, atualiza o preço de venda, porque isso aqui é muito volátil, que fala volátil. A cada semana muda. Essa semana deu prejuízo, mas semana que vem pode dar lucro. Então, você tem que analisar cada semana, entendeu? Então, sem foco, deu prejuízo aqui. E se fosse com foco? Vamos ver a coluna de baixo? Aí, eu não fiz o valor real, porque é uma projeção. Então, se eu tivesse usado foco, iria aumentar 5 filhotes a mais no meu retorno. Então, daria lucro lá, daria 9 milhões e pouco de retorno, daria um lucro total bem pequeno, de 300 mil ao longo de 4 dias, um lucro por dia bem pequeno, de 80 mil. Ou seja, esse lobinho hoje, com o preço que ele está aqui, não vale a pena criar nem com foco e nem sem foco, fechou? Não está valendo a pena criar esse lobinho hoje. Mas, como eu falei, daqui a uns tempos pode valer. Eu já fiz aqui de todos os T5 também, basta você atualizar os valores unitários para ver se vale a pena ou não. Então, quando eu fiz com esses valores que estão aqui, a garra ligeira estava valendo a pena, eu já vali T5 também valia a pena, o resto deu ruim. Mas aí, agora vocês sabem como é que faz para analisar. O objetivo do vídeo é mostrar como que analisa, entendeu? E para ter acesso à planilha, o que eu faço? Para ter acesso, basta assistir a minha live e acumular pontos e resgatar a planilha na loja. Ou se você quiser ajudar a gente que está aqui tentando ajudar também, se você puder dar um mês apenas de Prime para a gente, você vai ter acesso para sempre as planilhas. Aí, no mês que vem, você pode dar o Prime para outra pessoa, para o Pensarei, para o Caioso, para o Ale, para quem você gosta, entendeu? Aí, é uma forma de você poder me ajudar e ajudar todo mundo também que você gosta. Fechou, galera? Aí, você vai ter acesso também ao nosso WhatsApp. Por exemplo, tudo que eu descubro em primeira mão que dá lucro, eu já falo com a galera no WhatsApp. Que nem eu já descobri uma coisa que dá muito lucro. E aí, eu já falei com o pessoal no WhatsApp, eles já estão fazendo. mas eu só vou postar no YouTube daqui umas duas semanas ainda. Então, quem tem nosso WhatsApp tem acesso em primeira mão às informações privilegiadas aqui. Depois, eu vou lançar aqui do T7. O T7 é o Javali e o Dragão. E depois, eu vou lançar do T8, galera. O T8, já estou dando um spoiler. O T8 está legal. Está legal. Fechou? Esse vídeo foi isso. É nóis. Como eu falei, para todos os animais eu vou fazer vídeo, os animais que dá para criar. E, depois que eu terminar essa sequência de criação de animais em canil e no pasto, nós vamos ver o que mais dá para fazer. Eu acho que vou fazer uma série de craft de comida e poções para explicar tudinho também como é que funciona, fazer umas planilhas. E depois, eu vou fazer minha série também de refino. Tudo que dá para fazer análise em planilha, galera, eu vou fazer. Vocês estão ligados porque é isso que eu mais gosto de jogar no álbum e analisar as paradas. Então, eu vou fazendo as tabelinhas e vou cada dia acrescentando mais e mais informações na nossa planilha. Abraço, galera. Se gostou, deixa o like aí, comenta, compartilha. Tamo junto.